Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Quem fala com você é Edson Varys E eu gostaria de fazer uma pergunta Você acredita em lobisomem? Possivelmente você já deve ter ouvido falar de lobisomem Já deve ter lido alguma coisa Ouvido alguma história Visto na TV Algum filme Uma novela No Brasil mesmo, nos anos 80 Teve uma novela muito famosa A novela Roque Santeiro Que explorou aí a figura de lobisomem Tinha um personagem ali Que era um lobisomem A literatura Se aproveitou muito dessa lenda E tem um vasto Vasto material aí Sobre essa figura Ficou romantizada aí Por muito tempo, ao longo dos séculos Nos filmes também Mais recentes, no último século E que é uma figura amplamente conhecida Falar sobre o lobisomem Falar sobre Falar sobre essa figura É algo até normal Muita gente fala E Possivelmente também Você já deve ter ouvido falar Alguma história Ouvido Alguma história De lobisomem De pessoas mais antigas Pessoas mais antigas Pessoas mais velhas Moraram no interior do Brasil Moraram em áreas Zonas rurais E tem muitos relatos De lobisomens Muitos relatos mesmo Eu já vi Na minha infância Eu lembro que O tio de um amigo O tio de um amigo meu Criança também Na época Ele contava Uma história Que ele chegou a lutar Com o lobisomem Com o facão Ali no quintal da casa dele À noite Mas que a criatura Conseguiu fugir Ele contava isso Assim Com muita Muita veracidade E ele contou Essa história Até ficar bem idoso E falecer Eu lembro Eu lembro Quando eu era criança Lá pelos anos Oitenta Também E Ele Contou Essa história Até mais de uma vez Ele dizia Que as galinhas Dele Estavam sendo Mortas Ali Atacadas Alguma criatura Estava roubando galinhas E um dia Ele resolveu Fazer uma tocaia Armar uma emboscada Ali Porque ele imaginou Que fosse algum Outro animal E quando Ele estava ali Fazendo a tocaia Durante a noite Ele resolveu Reservar aquela noite Para pegar O animal ali Que estava Matando As suas galinhas Roubando As suas galinhas Ele se deparou Com uma criatura Com que ele Classificou Como um lobisomem Descrevia ela Como peluta Andava com as Duas pernas Não era um quadrúpede Andava com as duas pernas Como um ser humano E que o atacou Ali Ele o atacou Ele chegou a ferir A criatura E a criatura Foi embora Se era uma história Inventada Não sei Ele contava Com bastante Bastante Intensidade Essa história Muitos adultos Eu lembro também Que quando a gente Ia na casa Desse meu amigo Muitas pessoas Se reuniam Ali Numa festa Num aniversário Se reuniam ali Um certo momento Para ouvir Algumas histórias Dos parentes Desse meu amigo E um Que contava A história Desse lobisomem Era 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 esse Esse tio Esse meu amigo Que contou Essa história Enfim Não se sabe Se era verdade Ou não E tal Na época Na época De criança Eu até Apredito Eu contei Em casa Todo empolgado Essa história E tal Aqui no Brasil Tem uma Tem uma história Sobre isso Uma história Que os antigos Contavam Eu vou Eu vou Até ler Para vocês Uma versão Diz que A sétima Criança Em uma Sequência De sete Filhos Do mesmo Sexo Tornasse-a Um lobisomem E também A possibilidade Também De outra Uma outra Versão Diz que O mesmo Mesmo De um menino Nascido Após a sucessão De sete Mulheres Também Vai se tornar Um lobisomem Outra Ainda Diz que O oitavo Filho Se tornará Um lobisomem E outra Diz que Após a morte De um familiar Possuía Essa aberração Que era um lobisomem E passou De pai Para filho Avô Para neto E assim por diante Sendo uma Uma Confiração Aí Que ele Então Então Assim Sobre Sobre isso Tem muitas Histórias Muitas lendas E é difícil Saber Da onde Que vem Mas que a figura Universalmente Conhecida É Um homem Metade Lobo Metade Um homem Metade Homem Metade Lobo A nossa História A história Da civilização Tem muitos Tem muitos Tem muitos Casos De criaturas Que são Metade Homem Metade Animal Caso do Minotauro Por exemplo Metade Homem Metade Touro E tem Outros Outros Aí Até Deuses Que são Que são Retratados Como Metade Homem Metade Animal Metade Da onde Que veio Essas Histórias Não Sabemos Há especulações Claro Que diz Que essas Criaturas Realmente Existiram De alguma Forma Mas não Se sabe O que Aconteceu Com elas Podiam ser Sei lá Experiências Genéticas Não se sabe O que se sabe Também É que Muita Tecnologia Do passado Não se conhece Hoje Muita Coisa Muito Conteúdo Da nossa História Do passado Das civilizações Ativas Não é Conhecida Da humanidade Hoje Muita Coisa Se perdeu A gente Não conhece Quase nada Da história Da humanidade Parece Incrível Isso Mas o Homem Moderno Não conhece Quase nada Da história Da humanidade Parece Que o Lobisomem Surge Nesse Emaranhado De conhecimentos De lendas De histórias De especulações A gente Não sabe Até que ponto É verdade Mas tem uma história Por que Que eu resolvi Fazer esse A minha mãe Conta uma história Ela sempre Contou uma história Que na zona rural Que ela morava No sul De Minas Gerais Que havia Um homem Ali Que todos Diziam Que ele Virava Lobisomem E ele Era um homem Até meio Temido Por causa Dessa Dessa lei Em torno dele Não se sabe Se era uma lei Mas dessa Dessa história Em torno dele As crianças Tinha um pouco De mundo dele E minha mãe Conta que ele Era uma figura Assim Bastante Diferente Ele era Ele era Muito reservado Ele não tinha amigos Ele morava Sozinho E Enfim Ele conversava Muito pouco Com as pessoas Ali Ele trabalhava Como as outras pessoas Mas não se envolvia Muito E nas noites De lua cheia Ele Simplesmente Desapareceu Ele desapareceu Então isso Então as pessoas Dali Da região Ali Todo mundo Dizia Que ele era um lobisomem Mas ninguém Tocava nesse assunto Com ele Ninguém falava Para ele Que ele era um lobisomem Ou perguntava Para ele Se ele era um lobisomem Ninguém também Ia lá Investigar Se ele era De fato Um lobisomem Porque as pessoas Tinham medo Então as pessoas Nessa época Como eles diziam Que todos Entravam mais cedo Para casa As pessoas Costumavam dormir Cedo mesmo Porque não tinha TV Poucas pessoas Tinham rádio Então as pessoas Se recolhiam cedo Mesmo Para suas casas Só que Em noite de lua cheia Todo mundo Ficava um pouco Mais apreensivo Porque Fenômenos Costumavam ocorrer Ali Inclusive Esse senhor Se tornar Lobisomem Apesar que Nunca ninguém Viu Ele de lobisomem Ele como lobisomem Nunca ninguém Teve nenhum Nenhum Um rastro Nenhuma prova De que ele era De fato um lobisomem Era apenas Um relato Era apenas Uma história Da localidade Ali Que todos Acreditavam Para aquele Homem Que era A religião Então assim Essa história Possivelmente Pode ser Uma Lenda local Um engano Dos moradores Uma certa Ingenuidade Daquelas pessoas Que moravam Ali Naquela localidade Ou seria Uma história Real Esse homem Realmente De alguma Forma Acontecia Alguma coisa Com ele Nas noites De loaxeio Porque ele Desaparecia Nas noites De loaxeio Ninguém Ninguém Encontrava Ninguém Encontrava Eu não sei Se as pessoas Iam procurá-lo Também Mas Minha mãe Conta Que ela Ouvia Essa história De que Ele era Um lobisomem E que Noites De loaxeio Ele sumia Ele desaparecia Mas Mas assim Seria Seria Apenas Uma Uma lenda Seria Uma Uma Ingenuidade Das pessoas Ali Ou realmente Essas criaturas Vivem Entre nós E sem nós Percebemos Bom É apenas Uma Uma especulação Aqui que eu estou fazendo Qual é a sua opinião Então é isso Gostaria de pedir Para você Se você estiver Acompanhando Esse vídeo Pelo Facebook Curta a minha página Acompanhe o meu trabalho Por aqui Sempre tratando De assuntos Interessantes Relevantes Que você pode Aproveitar De alguma forma Que pode suscitar Sua curiosidade Para você Pesquisar Alguma coisa Nada 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 De bobagem São sempre Temas Assim Que de alguma forma Pode suscitar O interesse De alguma pessoa Se você estiver Se você estiver Acompanhando Esse vídeo Pelo YouTube Peço que se inscreva No meu canal Compartilhe aí Suas redes sociais Acompanhe os vídeos Aqui Toda Segunda E toda E toda Quinta Quinta Feira Vídeos Novos Aqui no canal E Deixe seu comentário Aí Deixe a sua Se você conhece Alguma história Semelhante Conte aqui Nos comentários Vamos discutir Sobre isso E é isso Um grande abraço A todos E é isso Um grande abraço 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 O que é isso?